3, 2, 1, showtime! Oh, pequeno notável! Altíssimo estilo de flair! Altíssimo estilo de flair! Altíssimo estilo de flair! Altíssimo estilo de flair! Vamos! ways! Yes! Vamos Gaiaela! Vamos lá, Gaiaela! Marcardinho Morrito Vamos, vamos de novo, de novo, de novo É isso aí Vamos aplaudir aí, irmão Eu não tô ouvindo vocês, hein Vamos, galera Incentiva o bartender sempre É isso aí Vamos lá Hey Hey No more pain Hey What's the day going on Bacardi Quatro minutos Vamos Vamos, um não mais Vamos, um não mais Um não mais Valeu, valeu, valeu Cinco minutos Cinco minutos E aí É isso E aí E aí E aí E aí E aí